Música É um festival que é sucesso total e muitas novidades e inovações, além de mega shows, as Digitais Influencers fazendo a diferença na cobertura e na divulgação desse grande festival. E como é bacana divulgar o potencial de Quirinópolis. É um prazer imenso poder divulgar para todos vocês, participar aqui esses cinco dias. É um privilégio como nós, digitais, entregar conteúdos para vocês todos os dias, tanto no dia quanto à noite. O que mais chamou a atenção para você aqui? Com certeza a organização. A organização, o policiamento que está muito. É a primeira vez que eu vejo tanto policiais, segurança, bastante barracas que abram esse ano, bastante para o comércio também, além das escolas e os shows maravilhosos. E aqui tem umas duas irmãs fazendo a diferença. Conta um pouquinho de vocês. Eu moro na roça. O meu conteúdo é mostrar a minha vida na roça. Então tem tudo a ver, né? Você está na roça e Chica Doida também é um prato da roça. Sim, é um prazer poder representar a Quirinópolis, porque nós somos novas aqui. Tem três anos só que moramos aqui e é uma honra poder representar. Ela é da roça e você? Eu sou mais da cidade. Eu gosto mais da moda. Maravilha. É o Festival da Chica Doida e do Sucesso Total. E eu tenho que perguntar para as meninas, né? Qual que é o seu nicho? Eu sou da maternidade. Dicas, diariamente, lifestyle, maternidade, treinos, academia, enfim. E você, seu nicho principal? Começou com moda e agora está o humor, está tudo, gente. Está uma mistura. É o dia a dia mesmo, né? Deixa uma mensagem à comissão organizadora do evento. Essa peça esse ano foi perfeita. Eu estou muito feliz em ter fazido parte da divulgação desse evento lindo, com pessoas lindas também. E eu espero que ano que vem a gente esteja junto novamente. A equipe da organização da festa, tanto o prefeito, estão de parabéns com a organização. Ano passado e ano retrasado foram excelentes e não poderia faltar esse ano. Quero parabenizar o prefeito Anderson de Paula e a família e toda a organização, porque realmente foi impecável. Quero parabenizar a todos pela organização e agradecer também pela oportunidade da gente estar fazendo essa cobertura do evento. Nos encontramos ano que vem no Festival da Chica Doida. Tchau, tchau.